Olá, depois que a viação urbano acabou, a linha 350 ficou sendo operada por várias viações. Uma delas é ideal, com estorino 2014. 2014, com ar condicionado, com ar condicionado, um item que a Rubani tinha falado de colocar os seus olhos e ele, Dr. Mercedes, porta de cadeirantes exigida por lei, Alain Firmasileg, quer dizer, é o Tantico Torino 2014, não é aquele Torino que saiu agora, que é uma versão mais barata do 2014, aqui temos as caixas, o banco dele é azul, com detalhes amarelos, e eu sou com detalhes amarelos, com esses acidentes, com esses acidentes, que temos a roda, a gente de seta, a roda traseira, e é isso aí. Ele é dirigido por José Magalhães.